A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Estupido. O moço vai lá pedir desculpa e ele vai falar com o moço. Ai, agora vai pedir desculpa. Perfeito. O moço está a jogar uma unidade melhor. Se ele falar pedir desculpa, ele vai jogar uma unidade melhor. Ele vai gerar. Se ele levanta a peste de moço. ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Angels Obrigado. 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 Beleza. Obrigado. 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 Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. 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 Aplausos 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 Dá esforça. Aplausos. 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 Obrigado. 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 O que você surge? Fecha, fecha, fecha. 2, 3, 1, 2. Esconde, 2, 3. Vai cá, veste. Vem cá, veste. Um, dois, três, quatro. Sente na bola. Aqui, aqui, aqui. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa! Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL